Na valente terra nordestina As cangaceiras não eram as responsáveis por cozinhar, nem por lavar as roupas do bando, sendo apenas as companheiras dos cabras de Lampião. Entre o século XVIII e o começo do XX, o fenômeno do cangaço se espalhou por todo o sertão nordestino. Símbolo de banditismo, mas muitas vezes de heroísmo, os grupos eram formados apenas por homens. Os chamados cangaceiros viviam uma rotina de nomandismo e crimes. Mas a exclusão das mulheres do bando mudou quando o maior de todos os cangaceiros, o próprio Lampião, decidiu que sua companheira, Maria Bonita, entraria para o grupo e o acompanharia em toda sua movimentação por vezes precárias. Depois dela, muitas outras mulheres puderam entrar para o cangaço. Veja agora cinco curiosidades sobre a vida das mulheres no cangaço. 1. Entrada para o cangaço Maria Bonita entrou para o cangaço por vontade própria. Ela queria seguir o cangaceiro que estava observando há tempos e aproveitou a oportunidade para deixar sua vida monótona ou o marido abusivo para trás. Algumas mulheres também tomaram decisões parecidas, mas outras foram obrigadas a seguir o grupo. Inúmeras moças foram estupradas e sequestradas por homens de Lampião para permanecerem com o grupo no sertão. Uma delas, que se tornou famosa pelo nome Amazona do Sertão, foi Dadá. A moça foi apitada por Curisco, o braço direito do chefe, aos seus apenas 13 anos de idade, e ficou com o bando por muito tempo. 2. Tarefas no bando Por mais que possa parecer revolucionária, a inclusão de mulheres no cangaço não mudou a dinâmica que já acontecia entre os homens do bando. Os cangaceiros já eram responsáveis por cozinhar e por lavar em suas próprias roupas. Eles também sabiam costurar. Lampião, inclusive, fazia isso desde menino. Não sobrava muito para as moças. O papel delas no bando era, em sua maioria, fazer companhia para os cangaceiros, sendo basicamente mulheres de cangaceiros. Elas ficavam responsáveis por ajudar na costura e na organização dos acampamentos, mas não tinham nenhuma função além disso. 3. Sem armas As cangaceiras não tinham nenhuma função estratégica no grupo, nem ao menos Maria Bonita, que era a mulher do chefe. Elas, portanto, não participavam dos conflitos e ações realizadas pelos homens nas cidades, mesmo que isso fosse grande parte da rotina no cangaço. Diferente dos homens, as mulheres não recebiam armas no bando. Elas só podiam carregar uma pequena pistola para atirarem para cima caso se perdessem do bando. Fora essa estratégia da localização, não havia nenhuma participação ativa. 4. Pouco sexo É fato que uma das funções das mulheres dentro do cangaço era sexual. A realidade do bando era também de estupros, mas o sexo não era tão constante quanto se possa imaginar, e isso acontecia devido a uma série de superstições e crenças dos cangaceiros, que também faziam parte do contexto dos sertanejos no geral. Uma dessas crenças era a do corpo fechado. Eles acreditavam que o sexo abriu o corpo dos homens, fazendo com que eles ficassem desprotegidos das balas da polícia, por exemplo. E o pior de tudo era que não era fácil fechar o corpo novamente. Eles tinham que se purificar, e mesmo assim não se sabia exatamente quando isso acontecia. 5. Mudança no bando Algumas mudanças nas estratégias de Lampião puderam ser observadas a partir da inclusão de mulheres. Por exemplo, eles passaram a ser menos nômades, fazendo acampamentos mais duradouros perto de cursos d'água e tomando banhos. Além disso, as invasões às cidades diminuíram. Ainda assim, é possível perceber que essa mudança não foi, de fato, revolucionária. Afinal, as mulheres não eram cangaceiras como os homens. Elas eram apenas mulheres de cangaceiros e sofriam com as mesmas opressões dentro do bando que tinham as mesmas dinâmicas de sociedade. Ainda assim, é uma verdade. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto